Eulê Nilson Passos Gomes, de 24 anos, roubou esta bolsa e o celular de uma mulher que estava indo para o trabalho. Segundo a polícia, a abordagem do assaltante foi rápida. A vítima não reagiu com medo das ameaças. Eulê Nilson já é foragido do sistema prisional há pelo menos seis meses. Quando foi preso, ele deu um nome falso para os policiais da Força Tática. Mesmo assim, foi conduzido aqui para a central de flagrantes. A bolsa e os outros pertences da mulher foram recuperados minutos após o crime. Este cabo da polícia militar nos mostrou um mandado de prisão preventiva de Elê Nilson, que fugiu da penitenciária Irmão Guido em Teresina. O último assalto foi no bairro Francisca Trindade, localizado na zona norte da capital. No momento lá que foi apreendido pela população, a população pegou ele e tentou lixá-lo. A vítima estava lá do lado. Chegando aqui, foi descoberto que tem várias passagens pela polícia, inclusive é mandado de prisão aberta e já é foragido aqui da Irmão Guido desde o dia 16 de fevereiro.